Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como cancelar a movimentação de um trabalhador na conectividade social da Caixa Econômica Federal. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, vocês serão notificados. Então pessoal, para contextualizar, o cliente pediu para mandar um trabalhador embora. Aí depois ele vai e desiste. Ele fala, não, agora eu quero que esse empregado permaneça na empresa. Mas você já fez a comunicação na Caixa. E aí, como desfazer? Pessoal, nós estamos falando da Caixa, que é o pior órgão, é o órgão mais burro em termos burocráticos para os contadores mexerem. Então nada seria fácil, não tem como a gente entrar na conectividade social e desfazer. Por exemplo, a gente tem que fazer o que? Temos que preencher um RDT, uma retificação de dados do trabalhador, em papel. A Caixa é arcaica, a Caixa é burra. A gente tem que preencher em papel e levar lá na Caixa, em alguma agência, para que algum servidor minimamente inteligente resolva isso. E eu vou mostrar agora como fazer. Então no Google, pessoal, vocês vão colocar RDT, Caixa, Word. E vão clicar nesse primeiro link aqui. E aí vocês vão preencher este arquivo. Você vai preencher os dados da empresa, o nome, CNPJ, o código do empregador. Onde você consegue esse código do empregador? Num extrato do FGTS, aparece lá o código do empregador. Também a pessoa para contato, telefone, e-mail. Aqui os dados do empregado que você quer fazer o cancelamento. O número do PIS, também a categoria. A categoria normalmente é um código do trabalhador, também conhecido como conta do FGTS. E aqui vocês vão preencher pedido de exclusão da movimentação informada. Vão preencher a data em que vocês informaram a movimentação e o código. Nesse caso é o I1. E aí vocês vão pedir para o sócio da empresa, ou se você tiver a procuração, assinar. Pode assinar com certificado digital? Depende da agência que você for. A maioria das agências tem servidores burros, que não vão aceitar. Certinho? Então você pede para assinar. Algumas agências vão inclusive pedir que você leve o contrato social para conferir a assinatura. Outras vão pedir que seja com firma reconhecida. E só assim eles vão homologar esse cancelamento. Certo? Graças a Deus, a caixa vai diminuir muito a partir do momento em que o portal do FGTS digital entrar em vigor. Lembrando que o portal do FGTS digital não é gerido pela caixa. E por isso ele vai ser muito melhor do que é a conectividade social. Se vocês gostaram desse vídeo, então curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!